Olá, meu nome é Fábio Scannavino, sou diretor da área de soluções em compra do IBC e estamos esse ano aqui no CBTD, onde o tema principal é aprendizagem. Fábio Scannavino Estou aqui no CBTD e eu amo compartilhar conhecimento e nós estamos marcando presença aqui com o nosso stand. E o IBC está sempre presente nas maiores feiras e congressos de desenvolvimento humano desse país. Nós somos o resultado das nossas crenças, dos nossos valores, das nossas acreditações. E nós estamos aqui no CBTD como o patrocinador mais antigo. E esse ano nós somos mais uma vez patrocinador unique, resultado de um trabalho muito forte. E o IBC acredita no ser humano, na causa humana. Sabe por quê? Empresas são resultado de pessoas. Acredita nisso. E aí E aí E aí E aí